Oi gente, muito bem-vindo no meu canal. Vamos começar. Eu estou muito contente porque é muito bom que o tempo tem Natal. Vamos começar? Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo hoje no meu canal. Eu espero que você esteja bem. Hoje vamos fazer uma coisa muito gostosa, é barinhas do Twix. A primeira coisa que eu fiz é que eu coloquei minha forno na 180 graus. Vamos começar com a partida de biscoito. Temos que ter 135 gramas de farinha de trigo, 45 gramas de açúcar de cala, 10 gramas de farinha de milho. Eu vou tirar. Agora eu coloco 110 gramas de manteiga que eu cortei. Vou colocar com minhas mãos. Agora já misturei a guima de um ovo e agora eu vou colocar isso dentro da minha massa. Com uma colher de sopa de água fria. Agora eu vou colocar minha massa em uma assadeira onde tem papel manteiga. A massa é muito líquida, isso é normal. Uso isso para meu amansar. Tem que ter muita paciência aqui porque a massa é um pouquinho difícil. A massa deve ser suavizadeira completamente. A massa deve ser suavizadeira completamente. A massa deve ser suavizadeira completamente. Pode demorar 10 minutos. Agora eu coloco na forma por uns 20 minutos. Depois das 20 minutos, a minha partida de biscoito deve ser feita. Vamos ver? Sim, deve estar assim. Está perfeito. No mesmo tempo que a partida de biscoito está esfriando, vamos fazer a melhor partida, é o caramelo. Vamos começar com uma lata de leite condensado. Eu vou usar de leite condensado, com 130 gramas de açúcar de cana, com 85 gramas de manteiga. Eu vou usar de leite condensado. Eu vou usar de leite condensado. E pensamos que temos que... E isso tem que estar... Tudo... Derretida. Derretida. Isso tem que estar derretida. Então eu vou esperar até que tudo seja derretida. Quando começa a ficar mais derretida, vou colocar uma e meia colher de sopa de tarope de glicose. Agora está começando. Puxo uma e meia, uma... E... E... Média. Dá um pouquinho mais. Tem uma consistência muito engraçada isso. Não faz... Pensar em lima. Lima. Para... Sabe na... Na Navidade... Na Navidade quando você vai fazer coração, e você tem que colocar duas coisas juntos. Limau. Eu baixo na fogo muito. Porque senão vai... Oh... Muito forte. Não queremos. Coloco um pouquinho de... Açúcar de baulinha. Agora... Eu vou colocar um pouquinho mais de fogo. Porque... Eu quero que... Fica a 100 grados. Que fica muito quente. Muito... Que faça... E é uma... Mixtura. É uma... Mixtura. 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 Sempre óleo. Começa a ter... Uma... Consistência muito interessante. Depois que eu... Mixturei por... Umos cinco minutos... Está preparada. Vamos... Pulsar... Colocar... O caramelo... Acima... Da partida do biscoito. E agora... Coloco na geladeira... Por uns... Quinze minutos. A última coisa que temos que fazer... É que... Usar... 210 gramas... De... Uma boa chocolate. Que você gosta muito. Eu gosto de chocolate... No... Com leite. De leite. Então... Eu usei... 210 gramas... De chocolate de leite. E eu vou... Pulsar no microondas. E... Para que funda. Para que funda. Para que funda. Agora... Fundou. E vamos colocar. Música... Agora está terminada. Eu vou colocar na geladeira... Por... Os... 20... 30 minutos. E depois... Eu vou cortar... Na... Quatrilhos. Música... Eu vou cortar... Em... Pequenos... Ditaçaos. Música... 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 Assim é. Agora... Vamos experimentar? Hum... Hum... Se você... Você gostou... Inscreva-se... Na minha canal. Deixa um like. Deixa um comentário. Faz... Que você quiser. Beijos! Música... O que o povo tá dançando. Que vem de lá pra cá... É um som diferente. Que alucina a gente. E faz dançar...